Vamos ter condições de oferecer para o mundo inteiro café com qualidade e logicamente mostrar a dimensão da refeitura e relacionamento. Nós sabemos que representamos mais de 50% do café hoje no Brasil. E o café tem sua história, tem a sua tradição, tem a sua paixão. Hoje é a segunda bebida, o segundo líquido mais bebido do mundo depois da água. E o café já financiou, inclusive, a própria indústria do diretor do Barco, ajudou a construir Brasília pela potencialidade que representava no passado e que estava iniciando hoje, voltando hoje. Eu vou discordar um pouco do prefeito Lucas quando ele fala que a bonança, esse período nosso, vai muito tempo pela frente. Porque aqui tem sim pessoas de alta qualificação e no dia a dia está preparando o café para que o ambiente possa melhorar cada vez mais. E o mundo hoje, gente, está carente de brilhamento. Vocês não imaginam a preocupação do mundo inteiro com o Brasil de produzir cada vez mais. Vocês têm projetos fantásticos em relação a minas. O governador, como nunca, está muito entusiasmado para que possamos construir a minas como o grande celeiro do Brasil em relação ao agronegócio. Aqui falou muito em relação ao projeto de ligação. Nós podemos aí dobrar, duplicar, triplicar, quadruplicar a ligada de Minas Gerais. Hoje nós somos a caixa tábua do Brasil, que a vida inteira foi falada, mas nunca foi usada. O Estado hoje trabalha em harmonia, em parceria com todas as secretarias, do meio ambiente, com a agricultura, com o desenvolvimento industrial, para que possamos alegar valor e principalmente mencionar a agricultura cada vez mais pujante para o Estado. E eu acho que a gente, como eu falei, o mundo está carente de alimentos. O Brasil é a bola da vez em relação ao agronegócio. Eu acho que nós temos que acreditar, temos que produzir cada vez mais, produzir com sustentabilidade, com respeito aos ingredientes, para que mostramos que nós, produtores, respeitamos mais do que ninguém o meio ambiente. E hoje, infelizmente, a própria empresa, o povo, isso, quando fala que o meio ambiente, o que está destruindo, é um agronegócio, o que está destruindo o meio ambiente, é muito preocupado, é muito forçar muito bem quem tem de preservar, quem tem de jogo, o seu futuro, a sua vida, a sua produção. É de fundamental importância a nós mostrarmos o valor que temos em relação a Minas, o agronegócio em Minas, hoje, representa um terço da riqueza do Estado, está aqui, através da produção de vocês. Quantos bilhões de emprego foi gerando no Estado inteiro? Quantas bilhões o Estado ganha, ganha a exportação? O café representa, hoje, o segundo item na pauta de exportação mineira, depois do milhão de ferro, é o café. Quantos bilhões de emprego se geram? E esse patamar vai dar uma continuidade por longos e longos tempos, porque a camisa de alimento hoje, os estoques reguladores do mundo inteiro estão em baixa. E nós precisamos de acreditar, precisamos de acreditar, não produzir, não somente em quantidade, mas, principalmente, em qualidade. Aonde que esse esforço integrado, com todas as cooperativas, para que realmente possamos melhorar cada vez mais a nossa arquitetura. Isso é de fundamental importância. Eu gostaria de frisar aqui o que o deputado Deiró falou. E o Deiró é uma pessoa de grande importância, hoje, no contexto do governo de Minas, que é um parceiro constante do governador de Sardinha. Ele está ajudando muito, como um dos líderes da Assembleia Legislativa. E ele, eu convivei muito bem com ele durante quatro anos. Ele sempre, no telefone, ele sempre estava mexendo no telefone, vendo com esse café, esse negócio todo. E sempre não tinha saúde naquela época em que, realmente, o café estava em baixo. Mas, hoje, não. Hoje, eu não estou tendo o prazer de receber a notícia dele, porque eu não estou lá mais no dia e dia da Assembleia. Mas, hoje, o café está em alta. E nós acreditamos nisso, que, realmente, eu tenho que ficar em alta por muito tempo. E precisamos, sim, de produzir cada vez mais, e produzir um produto com qualidade. Eu viajei, recentemente, para o Japão, acompanhando o governador Anastasia. E a conversa de todos os grupos que visitamos, de grandes grupos nacionais, dos maiores do mundo, com os presidentes, com os diretores. A primeira coisa que eles falavam era a relação ao meio ambiente, à sua estabilidade. E, depois, eles vinham perguntar sobre a potencialidade do agronegócio no Brasil. Porque eles estão preocupados com isso. Eles sabem que a sobrevivência deles depende da produção brasileira. Então, é importante nós produzirmos cada vez mais, é importante nós integrarmos, somos parceiros. Somente o governo não tem condição de fazer nada. Mas, essa integração, essa parceria com o governo municipal, com as cooperativas, com o sindicato, nós vamos fazer uma revolução com o Ministério, que é grande parceiro também, que, no dia a dia, está nos ajudando. Nós podemos fazer uma revolução no agronegócio, consolidar minas como grande celeiro do Brasil, e que nós estamos colocando com fartura na mesa de todos os mineiros brasileiros, do mundo inteiro, os nossos produtos, não somente com a quantidade, mas, principalmente, com a qualidade. Isso é de fundamental importância. Parabéns a todos os produtores de café. Parabéns, mais uma vez, Marcelo, Sergi, vocês que são a liderança maior da categoria da nossa região. Isso representa muito. São jovens, são dinâmicos, são atuantes. Estão despertando aí, como líderes, não somente da região, mas no Estado inteiro, no Brasil inteiro, que são um jeito como vocês, para que, realmente, gostamos de avançar cada vez mais e produzirmos cada vez mais. Isso é de grande importância. O governo de Minas está apoiando qualquer iniciativa nesse sentido, tanto é que o governador, um dos primeiros dados que ele fez foi criar o Comitê da Café Cultura, que ele, governador, está presidindo, juntamente com o vice-governador, e foram os momentos mais brilhantes que tivemos no Palácio Tirarês. Um bom número de pessoas, tanto foi do café, como foi do leite, que também é um produto novo na história de Minas. Isso são sinais que, realmente, o governo está apoiando. O governo está estimulando ações como essa, para que alguém possa consolidar cada vez mais como o grande povo do agronegócio no Brasil. E nós também estamos de um grupo bastante, professor. E, mais uma vez, nós convocamos a todos os produtores, vamos produzir com sustentabilidade, vamos produzir com tecnologia avançada, como realmente é um exemplo hoje. Vamos acreditar no futuro bastante com o professor. A Café Cultura, ela teve a sua história, tem que interar da importância que ela representou no passado, vai estar representando hoje e vai representar no futuro. Parabéns a todos. Estamos lá de portas abertas no dia a dia, para recebê-los, para dialogar, para debater-los, e, principalmente, para ajudar-los a vencer algum impossível, algum obstáculo, para que alguém possamos, juntos, unidos, fazer uma revolução no agronegócio. E vamos, conversando com a derrota também, com os problemas mais certos que estamos atravessando hoje. É o problema de segurança. Não somente aqui, em Patrocínio, mas em todas as cidades, não somente em Minas, mas no Brasil como um todo. O governador está bastante preocupado nisso, tanto é que, a partir do ano que vem, nós vamos lançar, vai sair com a Polícia Militar, com todos os órgãos, a patrulha rural vai ser equipada, vai ser adequada, está aqui o nosso major, que é a Polícia Militar, uma das polícias mais oficiadas no Brasil. Nós vamos fazer que, realmente, a Polícia vá até também a zona rural, para que possa dar proteção ao nosso produtor, às pessoas que lá trabalham, que lá moram, para que possam viver com mais paz, com mais amor. Então, situações como essa, no dia a dia, nós vamos fazer, para que realmente possamos consolidar o celeiro de Minas Gerais, no Brasil, pela sua produção. Mais uma vez, parabéns a todos os produtores, parabéns a todos os catrebrutores. O café vai sim um longo período pela frente, não ser notícias fantásticas aí, vocês estão no dia a dia, conhecem muito bem, como o chinês está apreciando também o nosso café, e se a China acostumar com o café, nós podemos plantar café até nos tentais aí, que não vai ter café para atender a grande demanda. Mas, afirma, sim, na competência, no dinamismo, de todos os produtores. O que você contou, Sérgio, no ano que vem, nós estaremos aqui, já mapear todos, principalmente o café do Cerrado, com alguns regiões também, para mostrar a competência, essa interligação de vocês, de todos os vintes da reperdutura, com a Universidade de Lavas, para que alguém possamos aí fazer o jão-referenciamento, e mostrar que Minas é eficiente, que Minas desconta entre todos os estados da geração, pela integração, pela parceria, e pela competência dos nossos produtores. Que Deus abençoe a todos, que estejamos aí, que essa chuva vir o mais rápido possível, para que eu possa aí, manter essa florada, que se deu ao todo mundo, vai ser de grande perspectiva, no futuro, bastante produzido. Grande abraço a todos, para eu ter um grande abraço, para a gente aqui, e valeu, que o estado é tão possível, que o estado é tão importante, no celeiro da produção, da nossa região, do nosso estado, com o nosso país. Muito obrigado.